Fala galera, beleza? Aqui o Kikinho, fala o Alisson, começando mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou fazer a instalação do kit intake com cold airbox completinho. Eu vou filmar pra vocês como que está, vamos passo a passo. Vou mostrar aqui pra vocês o kit agora, como é que está. Ele está desmontado ainda, porque eu vou montar tudo, a hora que for instalar o carro. Vamos lá. Essa daqui é a cold airbox, certo? O intake dele lá vai ser esse daqui, com sensor MAF. Ele vai entrar aqui, certo? Vai entrar aqui e o filtro vai encostadinho aqui. O intakezinho. Temos dois, temos pra Jetta 2009, 10, 11, 12. Esse daqui é o sem sensor MAF, certo? Olha o acabamento da solda, como é que está. É o filezinho. Aí embaixo também, ó. Zero bala. Olha o espelho. Esse daqui vai pra longe, bem longe. Aí é cold airbox. Ela tem duas fixações, uma com regulagem de altura e essa outra aqui que vai travar a caixa no lugar. Temos o mangote da Baryon Audi, o kit, filtro RS, filtro novo, certo? Ó. Filtro zero bala. Opa, caiu a caixa ali. Aqui, ó. Monstro. Então bora lá instalar e eu vou filmar pra vocês o processo lá. Demorou? Bora. Aí galera, estamos aqui pra fazer a instalação. Estamos aqui com o Jefferson aqui, ó. Sabe galera. O dono aqui do Jetta aqui. Eu vou fazer a instalação e mostrar pra vocês, mostrar o Jetta dele aqui pra vocês. Aqui, ó. Esse daqui é um monstro. Ó. Tava no conserto, tá mexendo em algumas coisas de lataria. Ó. Esse daqui é o filtro original, certo? O ar entra aqui no para-choque, é nessa entradinha de ar. Passa por aqui. Vem aqui, sobe aqui. Aqui ele tem o filtro de ar original, certo? Aí ele sai daqui, passa no sensor e vem pra TBI. Aqui em cima ele esquenta muito. A gente vai manter essa tampa em cima. A gente vai tirar o sensor daqui e colocar ele aqui do ladinho, certo? Eu vou mostrar pra vocês um passo a passo aí certinho como é que funciona. E aí galera, o primeiro passo. Como eu não tenho essa chavinha aqui, eu vou fazer um corte em cima aqui, ó. Reto. Pra ela virar fenda, certo? Tem dois, ó. Se você for instalar em casa, se você tiver essa chave, é bom. E aí se não, pega uma serrinha e transforma ela em fenda, daí que fica zero. Aí ó galera, como é que tá? A gente lixa aqui, ó. Aí fica top. Entra a chavinha e tira super fácil. Aí ó galera. Daí agora pra facilitar o corte aqui embaixo aqui, ó. A gente vai soltar essa braçadeira, tirar aqui e tirar essa boca aqui, ó. Daí que a serrinha entra melhor. Ó, a gente erga a tampa aqui, ó. Aqui, ali atrás, ali atrás e aqui. Erga aqui, bem devagarzinho e ela já solta. Aí ó galera. A gente soltou essa braçadeira aqui, certo? Essa braçadeira aqui, ó. Ela é... Ela é assim, ó. Daí você pega com um alicatezinho aqui, ó. Pega nela, aperta, abre e puxa pra trás. Aqui é o mesmo esquema aqui embaixo aqui, ó. É na entrada. Aqui esse... Esse bocal aqui, ó. Ó. É o mesmo esquema. Vai aqui, ó. Ó. Tira ali, tira ele fora. Guarda ele, porque ele você não vai mais usar. Porque a caixa vai vir até aqui atrás, ó. Agora vamos tirar o sensor. A gente já fez os cortes, ó. Ó, corte aqui. Corte aqui pra transformar em fenda. Aqui eu coloco a fenda aqui. E solta. Ele é bem apertado, galera. Bem... A primeira puxada ali, força bem. Sai fora aqui. Sai fora aqui, ó. Aí, galera, arrancamos o sensor fora, certo? Vou focar aqui. Foca, caralho. Aí, arrancamos o sensor fora. Lembrem, sempre a parte quadrada pro motor, certo? No intake, ela vai assim, ó. Ó, que aqui ela tá aqui, certo? O motor vai assim. Sempre a parte quadrada pro lado do motor. Agora vamos arrancar tudo aqui e já voltemos. Aí, galera. Arrancamos a tampa agora, certo? Agora a gente vai instalar a cold airbox, certo? Ela vai entrar bem aqui nessa espação. A gente arrancou tudo, ó. O kit inteiro de tampa. Entrada de ar. Tudo. Para-choque. A tampa original tá aqui. Agora a gente vai filmar a caixa aqui, ó. Ó, a caixa vai vir aqui, ó. Da seguinte forma. Abaixa a frente. Coloca. Abaixa a traseira. E encaixa. Ela vai encostada na caixa da bateria, certo? Ó. Ela vai aqui também, ó. Na entrada de ar original ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês que a câmera tava fora. Ó, tá vendo? Aqui. Deixa eu virar a câmera. Ó, tive que virar o celular de ponta cabeça aqui, ó. Mas é assim, ó. Aqui é a entrada de ar original do para-choque, certo? Aqui ele tem um parafuso aqui, ó. Bem aqui na ponta do modelo aqui, ó. Onde que segura a caixa aqui. A caixa não é parafusada aqui, ó. Com uma regulagem de altura. Ah, você quer deixar mais baixo, mais alto um pouco. Você regula tudo aqui na altura. Ó. Vamos instalando aqui e eu vou filmando pra vocês daí. Já voltemos. Aí, galera, já finalizamos a instalação do filtro. Ó. Ficou assim. Bem preso, bem firme, ó. Não mexe. Já não dá vibração. Não dá nada. Vou ligar o flash aqui pra vocês. Ó. O sensor máfia ali, certo? O sensor de baixo bem ali também. Aproveita a entrada de ar original. Ó. É com o parafusinho de regulagem de altura aqui, certo? Ó. Mangotezinho barão áudio. É uma gotezinha barão áudio. Agora ele vai ligar o carro pra gente ver. Religa aí. Pode ligar. Ó. Ligou o carro. Dá umas aceleradas aí. O monstro, né, galera? Agora eu vou falar pra ele dar uma volta ali. Ele me dá um parecer do que que ele achou. Aí, ó. Agora ele vai sair pra testar o carro. Pra ver como é que ficou. Tem um movimentinho aqui na rua. Que monstro. Opa. Um pouquinho de pegamento. Olha o barulhão do filtro. Parece a turbina enchendo o filtrão. Monstro. Galera, o link do filtro vai estar aqui na descrição do vídeo, certo? A gente tem kit sem cold air box. Tem kit com cold air box. Vai estar aqui embaixo, aqui na descrição, beleza? A gente vem de ver Mercado Livre até 12 vezes sem juros, beleza? Esse aqui é o corção mais brabo do Brasil, hein? Olha lá. Brabo. O bagulho fica monstro, hein, galera? Aí, ó. O corção mais brabo. Logo, logo vai ter um vídeo exclusivo dele explicando o projeto, como é que tá. Teve bastante andamento desde o último vídeo. Um aqui em Curitiba. O céuzão, monstro. Aê. Esperar a alisinha agora pra gente ver o que ele achou do filtro. Aqui são as peças que saem do carro, ó. Essa daqui é a entrada de ar original do para-choque lá. Essa daqui também. E aqui é o intake original, ó. Esse aqui é o intake original com o sensor MAF. O sensor MAF já muda daí. E aí? E aí? Alguma diferença? Chama, filho. Top, top. Chama. Mind drag. Bom monstro. Bom monstro. Topzera. Agora eu vou gravar um takezinho curto do intake ali pra vocês. Vou deixar aí no final do vídeo. Demorou? Se inscreva no canal e deixa o like. Adiós. They gon' think about me when a nigga missing. She said she always here, but don't ever listen. I be looking for her, but she always missing. Got the burner on my waist. Bro, turn up the place. No face, no case. I'm so high on this face. Cut her off.